E mais uma vez o Papo de Bíblia está em meio à natureza, num cenário muito especial aqui no Paraná, as imagens do Vivaí, para falar sobre algo que é uma paixão nacional. Estou ficando mal acostumado, sabia? É, né? Nossa senhora, é bom demais gravar no meio da natureza assim. Ah, é outro clima, né? Ainda mais com cerveja boa, gente. Exatamente. E hoje, para você, uma cerveja com chocolate. A gente já fez vídeos sobre cerveja com chocolate e temos mais uma novidade para quem gosta desses dois queridinhos do Brasil. Chocolate e cerveja, né? Isso aí. E a gente nem sabia que tinha tantas cervejas com chocolate assim, né? Confesso que eu também não sabia não, que tinha tanto rótulo assim. Eu acho que faz sucesso mesmo, viu? Vamos ver então? Vamos ver. Depois da vinheta. Léo, tem mais uma pedrada aí pela frente. Exatamente. Estamos aqui com mais um produto da marca Chicago Blues. Aquele dia Chicago Blues. Uma cerveja que é produzida aqui no Brasil, de uma cervejaria da capital do estado, de Curitiba. Uma cervejaria de muita qualidade, que tem os seus produtos distribuídos também pelo Clube do Malte, que tem um acervo grande de cerveja e muita informação de qualidade para quem gosta desse produto, né? É verdade, Léo. É verdade. E os caras estão trabalhando com coisa boa. Até o rótulo é chique, né? É isso que eu ia comentar, Carioca. Muito bonito o rótulo. A finalização da cerveja, ela é muito bonita. A apresentação dela realmente é muito interessante, né? É uma cerveja para você apreciar, evidentemente, sempre a gente fala com moderação. Uma cerveja de qualidade para você degustar em boas companhias, sempre harmonizando, combinando com bons pratos também, né, Caioca? É verdade. A Imperial Potter dizem que é ideal para carne vermelha, gente. E, não sei não, mas eu acho que 90% dos amantes de cerveja também são carnívoros, como nós, né? Com certeza, com certeza. Gosta de uma boa carne e gosta, inclusive, de um bom churrasco. Isso. Vamos dar uma experimentada nessa aqui, porque o sol está intenso e não podemos deixar esquentar a cerveja, né? Isso aí. Cheers! Olha aí que legal. Conseguiu sentir o cheiro do chocolate aí ou não? Não. No cheiro, eu não senti. Também não. Também não. Não tem o aroma do chocolate. Vamos ver se tem o sabor agora. De entrada, de cara. Chocolate. Ó, ela tem, Carioca, a exemplo da Jamburana, ela tem 40% de IBU e 8% de graduação alcoólica. É igual. Também uma cerveja forte. É igual. Com o mesmo acabamento, com o mesmo volume. Vamos ver. Parece que a diferença, vocês vão ver um vídeo, a gente já gravou o vídeo da Chicago Blues de Amburana, que eles usam o extrato de Amburana. Nessa aqui, eles usam o extrato de chocolate, entendeu? O pessoal foi bem inteligente aí, porque o resto da cerveja, o corpo está perfeito. Você falou que sentiu o chocolate na entrada? É. Eu senti mais no final dela. Né? É, no final eu sinto mais uma amargor. Eu senti no final, assim, um tom de chocolate na cerveja. Mas é uma cerveja boa, como a gente sempre costuma dizer, né, Carioca? Esse tipo de cerveja não é aquela cerveja para você ficar bebendo num churrasco, por exemplo. É porque ele é uma cerveja mais forte, mais pesada. O cara tem que ser power. Tem que ser muito power. Isso aqui é pedrada, como você diz, né, Carioca? E assim, adquira a sua e conte pra gente, você sentiu no início, no final? É lá atrás, na garganta? É no início da boca aqui, a primeira sensação? É no cheiro. Conta pra gente. Relate pra gente a sua experiência. Aproveite também pra curtir os nossos vídeos, seguir o nosso canal, enviar sua opinião, sua sugestão, né, Carioca? A gente sempre fala isso. Essa aqui é mais uma cerveja aqui do Paraná. Então, se você tem, às vezes, aí na sua região, uma cerveja no seu estado, né, uma cerveja artesanal, bacana, vale a pena mandar pra gente a sugestão que a gente corre atrás aqui, né, Carioca? É, a gente tá o tempo todo buscando, mas a ajuda de vocês é sempre bem-vinda. E não precisa ser coisa chique, tá, gente? Não precisa ser coisa cara, muito diferente. Se você tem uma dúvida de uma cerveja mais comum, mas na sua região, você fala que um pessoal acha isso e outro pessoal acha aquilo, manda pra gente. Deixa a gente discutir isso também e participar da discussão. Exatamente. Participe sempre com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo Papo de Bia. Tchau. Tchau. Tchau.